Boa noite para quem é de boa noite, e bom dia para quem é de bom dia. Eu recebi no campo de comentários uma pergunta muito intrigante. Mago Anael, o senhor teria coragem de botar fogo em uma bíblia? Hoje eu vou responder isso para vocês. Eu volto após a nossa vinheta. Será que eu teria coragem de colocar fogo neste livro? Daqui a pouco nós voltaremos. Olá, tudo bem com vocês? Se você não é inscrito no nosso canal, clica aí em inscrever-se. Já deixa aquela curtida para a gente e compartilhe este vídeo. Pois eu acredito que nós temos muito o que aprender ainda nessa vida. O Alberto Justiniano me deixou este comentário no campo de perguntas dos nossos vídeos. Aliás, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí no campo de comentários a sua pergunta para que eu responda de acordo com o que eu vá fazendo os vídeos. E assim eu vou respondendo as perguntas uma a uma. Bom, meu querido, primeiramente que nós precisamos desassociar a imagem da Bíblia com as igrejas que nós temos hoje em dia. Nós temos que lembrar que nós temos dentro da Bíblia, primeiro, antes de tudo, vamos começar pelo significado que ela tem para outras religiões. Por que eu não colocaria fogo neste livro? Seria um tremendo desespeito com outra religião. Eu tenho aqui no meu canal diversos inscritos que são evangélicos, que são cristãos, ou que pertencem até mesmo a vertentes da magia que utilizam a própria Bíblia. Existem pessoas, se você olhar aí no YouTube, que utilizam a Bíblia como um livro sagrado, até mesmo para consagrar talismãs como pentagrama. Eu não posso jamais desrespeitar a fé do outro. Agora pense comigo. Muitas pessoas acabam tendo raiva deste livro de forma errada. Por quê? Porque acham que ele pertence às igrejas evangélicas, que sempre pescam um texto fora do contexto. E quando elas tiram um texto do meio da Bíblia, elas começam a manipular aquele texto conforme o seu bel prazer. Mas na própria Bíblia nós temos, por exemplo, a Torá, nós temos o Pentateuco, os cinco livros de Moisés, que são estudados pelos cabalistas. Nós temos também diversos livros, mais de um, que são atribuídos a Salomão, que nós, dentro de diversas vertentes mágicas, acreditamos ser um dos maiores magos, ter sido um dos maiores magos de todos os tempos. E como não ler estes livros para tentar captar a essência do rei Salomão, a essência do templo, a essência dos Salmos, que eram cantados também nos degraus do templo. Quando as pessoas iam entrar, os levitas já estavam nos degraus do templo cantando os Salmos em forma de invocações. As pessoas, normalmente, pegam raiva deste livro porque eles acham que o livro pertence a igrejas evangélicas. Mas as igrejas evangélicas, principalmente aqui no nosso país, existem há pouco mais de 100 anos. Então, dizer que eles são donos de um livro que possui textos escritos de 2, 3 mil anos atrás ou mais, seria uma completa idiotice. E seria desrespeitar também a religião do outro, vilipendiar, ofender este livro. Eu parto da tese de que eu respeito o próximo para ser respeitado. Existem também várias versões, do qual aqui na minha coleção eu tenho duas, que são bíblias que foram traduzidas diretamente do hebraico, do aramaico e do grego. Essas bíblias não tiveram a manipulação da igreja romana, não tiveram o dedo de Jerônimo, e elas são mais confiáveis. Nela, nós temos textos mais limpos, sem a interferência de dogmas cristãos. E torno a repetir, mais uma vez, os grandes ocultistas foram cabalistas. Os grandes ocultistas estudaram a cabala. E não existe uma forma de você estudar a cabala sem ler os livros da Torá, os livros da Bíblia, os cinco primeiros livros, o Pentateuco, os livros escritos por Moisés. Não teria como você estudar cabala se você não lesse estes livros. Então, eu torno a dizer, mais uma vez, eu não teria coragem de colocar fogo neste livro, porque, para mim, pessoal, ele é um grimório. Você pode até estranhar esta minha forma de dizer a você o que eu penso a respeito da Bíblia. Mas, para mim, ele é um grimório. Vamos imaginar, supostamente, que não existisse nenhuma igreja, hoje, no planeta Terra. E você estivesse andando e encontraste este livro. Quando você começasse a manusear este livro, você veria que Deus, o Criador, uma força eterna, teria criado o homem com o seu fôlego. De repente, você começa a ver que do caos ele fez com que existisse luz, existisse vida, existisse esperança. Você começa a notar nos livros de Moisés que houve muita prática mágica no deserto. Você vê o mar se abrindo. Nós temos relato na história que, uma vez, um dos faraós teve o anel da sua esposa precipitado dentro de um mar. E ele pediu com que os magos do Egito abrissem o mar e pegassem o anel. E um dos magos do Egito teria feito o mesmo prodígio que Moisés fez. Nós sabemos que Moisés foi um iniciado. Moisés, ele foi iniciado na escola de mistérios lá do Egito. E ele utilizou seus conhecimentos de magia para conduzir o seu povo até Canaã. Nós notamos isso claramente em toda a transição do deserto. Várias manifestações de magia ao longo do percurso. Então, se você encontrasse esse livro hoje sem a existência das igrejas você veria claramente que nele existe mais magia do que você imagina. Existem vários magos aqui no Brasil e fora do Brasil que trabalham com os salmos de Davi. Esses magos fazem magia através dos salmos. Então, torno a dizer nós temos que respeitar este livro. Nós não podemos. Assim como eu não colocaria fogo talvez numa Bíblia satânica porque eu respeitaria também e como consulta como informação também seria um livro muito curioso para se ler. Então, nós lemos de tudo e retemos aquilo que nos faz bem. Tá bom? Então, fica aqui. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta e eu espero que você comece a olhar neste livro com outros olhos. Que você comece a ser mais tolerante. E lembre-se seja tolerante. A tolerância começa com você. Então, respeite os outros e você também será respeitado. Tá ok, pessoal? Bom, eu fico por aqui e mais uma vez reafirmo compartilhe este vídeo nas redes sociais. Dê o seu joinha e se inscreva no nosso canal. Tá bom? Até o próximo vídeo. Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Tudo de bom. Boa noite para quem é de bom dia.